Galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, já chega deixando aquele like, se inscreve, tamo junto é nóis, tropa! No vídeo de hoje a gente vai abrir 16 caixas do evento Chamar de Volta, sim, chegou hoje, sexta-feira, o evento Chamar de Volta, eu fui um dos primeiros a completar Porque quando chegou eu já tava acordado e foi só eu fechar o jogo e abrir de novo que apareceu E eu já completei, como vocês podem ver aqui, ó, o evento já tá completado, tá aqui com as 16 caixas E a gente tem a chance de ganhar 19.999 diamantes, cara Eu espero que eu consiga, mano, porque eu quero muito, mano Eu quero muito, cara, pegar esses 19.000 diamantes Ia ser muito top, cara Então, cara, antes de eu começar a abrir essas caixas, então deixa o like e se inscreve no canal, mano Porque vai ser muito forte, vamos uns 200 inscritos Daqui a pouco, é... vai ter live Lá pras 3 horas vai ter live E eu vou tá jogando uma salinha com vocês, cara, beleza? Então é isso, tropa, bora abrir aqui essas caixas aqui e bora pro vídeo, que o vídeo tá insano, tropa Fé pra tudo Então, tropa, tá aqui, mano Chamar de volta tem 10 dias, hein, mano, pra vocês estarem chamando o amigo de volta E você vai ganhar aqui essa cabeça do Moai aqui, mano Que é a cabeça daquela estátua da Páscoa lá Que fica lá naquela regiãozinha lá, mano Então bora tá abrindo aqui essas caixas sem enrolação Eu vou abrir as 16 de uma vez pra ter bem mais chance E se eu não ganhar não tem importância, cara Eu não tô ligando muito pra diamante, não Mas eu vou abrir e eu espero que a gente consiga, mano Tô com fé que a gente pega, a gente pega Ó, veio o token Token de novo Token Veio o token Beleza, tropa, não veio, mas Infelizmente é isso, cara É muito difícil da gente tá conseguindo Esses diamantes Se a gente conseguisse, ia ser muito cagado também Eu ia sortear muito presente pra vocês E também ia comprar tudo em sala, mano Pra gente tá jogando Nas lives, mano Fiquem aí com a partida que eu joguei no Senhor da Tailândia Eu espero que vocês gostem Deixa o like e fica com o vídeo Rapaz, estamos aqui Jogando no Senhor da Tailândia Primeira vez que eu trago pra vocês um CSzinho, mano Não é CS, porque eu não liberei ainda Mas eu vou tá liberando E quando eu liberar eu vou tá trazendo pra vocês, cara Será que os gringos é bom, rapaziada? Ó, um já caiu Tomou a caia, já tomou Ó, já vou rushar Ó, o tetiazinho ali, ó Não quer pegar a capa, minha tropa Toma a capa Esse já tomou a capa já, tropa Tá insanamente insano Será que os gringos é bom, tropa? Beleza, meu aqui já foi finalizado Tem outro nas minhas costas Será que vai? Vai pegar o famoso Capovski! Eita! Segunda rodada, minha tropa Já vou puxar logo a famosa Pra mim ver se vai tá bom de deserto Vou jogar todo dia nesse servidor Só pra me poder upar de nível rápido Tá ligado, minha tropa? Vai só barra, meu parceiro Tá ligado? Precisamos treinar O movimento tá só insanamente insano Ó Botei até gelinho sem querer ali Porque eu nem vi que tinha começado o tempo, mano Ó, mas de boa Tô avançando Ó Esses caras, mano Ó, deitaram o cara ali Só sobrou um Terceiro round, mano Esse cara tá pra pôr muito aqui, mano Então eu vou puxar logo a brava da M10 E vamos ver no que vai dar, tropa Tomara que dê bom, minha tropa Traga os gringos Pega nas costas também, tropa Será, tropa? Que os gringos é insano Imagina, tropa A gente cair com o Ruwok Uma hora, mano Nossa Eu amo você, Ruwok Eu sou seu seu fã Tinha que ter um monte de leite Ó, já tomou o famoso Não baixa a garantificação, caceta Vou avançar Vou puxar a M10 O que é esses caras, minha tropa? Pode haver um cara aqui já Tomou só no peito Só tem mais um Só que eu não sei onde esse cara tá, tropa Se ele tá pra trás aqui, eu não sei Não dá pra saber, mano Onde que esse cara tá O cara simplesmente sumiu, meu tropa Mas tá muito fácil, mano, ganhar Cadê esse cara, meu irmão? Ó, tá aqui Devolvou o cara aqui Mas mataram Último round E... Vamos ter que esbagaçar, mano Olha o lag Tá com 300 de ping, tropa Vem, Maria Ó, um caiu Voltou Tá oscilando a internet, meu filho? Tá Tá com a internet ruimzinha? Ó Tomou Tomou capa Tomou capa também Tem mais cara, só que sei onde que tá, tropa Mas tem mais É só mais um, tropa Só tô caçando o cara aqui Só pra ver onde que ele tá Que o outro é caído aqui atrás Cadê o último? E da peste Pra atacar Ah, pá, pá Paro de novo, cara Esses caras só pra... Ah, bal, bal Ah, bal, bal Segurando o dedo, tropa Mas é isso O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Infelizmente a gente tem não conseguido gastar Gastar não Ganhar 20 mil diamantes Porque é muito difícil Mas Então esse vídeo é só pra interagir com vocês Beleza? Então é isso Se vocês quiserem mais vídeos com a conta Do terceiro do da Tailândia É só comentar aí embaixo e deixar o like Então é nóis, tropa Tchau